Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, hoje é o dia do chá, né, do Lourenço e a gente vai gravar tudo pra vocês, tá bom? Como vai ser, já adianto que é bem simplesinho, né, já falei pra vocês que não vai ir muita gente e ainda quem eu achava que ia não vai também, mas enfim, gente, espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de clicar no gostei que é muito importante e se inscrever aqui no canal se estiver chegando agora, tá bom? E aproveita pra seguir a gente lá no Instagram, quem acompanha lá no Instagram já viu muita coisa, então corre lá pra acompanhar porque lá vocês acompanham bem em tempo real, tá bom? Então sem enrolação, vem com a gente E gente, eu já tinha chamado pouca pessoa, né, eu não tinha chamado muita gente, até mesmo por causa disso tudo não tinha chamado quem realmente eu queria chamar, né, tipo todo mundo tinha chamado mais família e aí a gente teve que adiantar a data o chá dele era pra ser no último final de semana de novembro, só que com a eleição eu fiquei com medo de ter segundo turno e aí eu sabia que ninguém iria, né aí eu falei com o Gê pra gente adiantar e adiantamos um final de semana e a gente colocou no domingo falei com o Gê, vamos pôr no domingo que é pra ninguém tipo, não tem como, né as pessoas no domingo à tarde elas costumam não ter que fazer nada, né mas não foi assim, gente as pessoas ainda arrumaram coisas pra fazer no domingo e aí não vão vir, sabe? Mas tá bom igual eu falei com o Gê, né a gente tem que saber ser feliz com a gente mesmo então assim, tô de boa a gente já tinha preparado, né coisas pra mais gente tipo, algumas lembrancinhas e tal mas tá bom, gente eu agradeço assim mesmo quem veio, né quem tirou um tempinho quem vai tirar um tempinho pra ir pra comemorar, né com a gente a chegada dele e é isso, tá bom? então vocês vão acompanhando tudo vai ser tudo muito lindo é bom que a gente vai conseguir registrar já era a nossa ideia essa, sabe fazer pra registrar mesmo então igual eu falei pra vocês igual sobre presente a gente não tá focando no chá pra ganhar presente por causa que a gente queria fazer mais pra registrar, né então é isso, gente vai ser muito lindo vocês vão gostar bastante sério gente, já estamos indo, né já estamos atrasados pra variar e aí, gente olha só eu já soltei o cabelo vocês viram que eu tava de cabelo preso, né ontem e aí eu prendi porque a Marcele falou pra mim, né pra eu prender que aí no dia que eu fosse soltar ia tá, ó bem top e olha isso, gente parece que eu fiz babyliss agora, né mas eu não fiz só soltei o cabelo achei incrível essa dica de assim que a gente acabar enrolar o cabelo e só soltar no dia então soltei agora pra gente ir ainda não tô com a roupa, né que eu vou ir usar a roupinha mesmo aquele vestidinho branco clarinho e vou de Havaianas, gente que a única coisa que tá me servindo meu pé inchou muito ontem e continua inchado até hoje então vou ter que ir de Havaianas mesmo aí aqui a gente já organizou da Oi, amiga bom dia, gente né só um dia e já é boa tarde já é boa tarde gente, boa, né a gente já tomou café a Nara mostrou lá no canal dela tá, nosso café vamos lá assistir gente, como sempre gravando tudo diferente pelo caixão exatamente pra vocês assistirem os dois é e aí é que a gente já colocou nas caixas gente, acabamos de chegar e cara, tão fresquinho, né né nossa, tá muito bom que é muito lindo, gente aí o visual já viu, né já, verdade mas depois eu mostro pra vocês de novo quem ainda não viu, né e aqui, gente já estão montando a decoração a gente resolveu montar aqui dentro por causa do tempo o tempo tá meio nubladinho então é melhor já montar aqui dentro caso chova, né gente, olha a Mel ô Mel tá toda feliz olha isso cara, não acredito nessa cachorra, não meu Deus já tô aqui com a Iná Oi, oi, meus amores e gente tô aqui também com a Thay ela vai me maquiar hoje e já estão montando a decoração deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho gente, o pessoal aqui da Alessa Decorações que já estão montando aqui a decoração do Lorenzo, né do chazinho dele e gente ela machucou e mesmo assim ela veio que amou, cara que profissionalismo, né hoje ela caiu e machucou o pé então ralou mas mesmo assim ela fez questão de vir fazer a decoração dele eu vou deixar aqui o perfil do Instagram dela sempre que vocês precisarem de decoração, né já contratem nessas decorações porque olha que lindo como vai ficar lindo, gente caramba a pair of jeans a shirt or two we didn't pack us if we went ain't going back it doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we lack the world is waiting up the world is waiting half a step beyond our door yeah and if it's not enough I wanna take it all and I'm falling the city escape by night wanna catch my photos where you go every corner twice as bright there'll be my treasures forever when I can hold you tight I'll see the Stockholm lights the Stockholm lights the Stockholm lights meus amores olha o bolinho gente eu escolhi pequenininho assim mesmo porque é pouca gente sabe pra não ficar a gente tendo que guardar lá em casa muito bolo, né que vocês sabem que eu não tô podendo comer e esse bolo lindo, gente é lá da Marcele tá bom da Swift Dreams, né foi a mesma que fez o bolo do meu casamento e como assim eu amei eu falei vou precisar de você de novo porque ela arrasa, gente o bolo é uma delícia ela faz o tamanho que vocês quiserem tá bom e também da estampinha né, do tema que vocês quiserem igual eu falei pra vocês é pequeno porque eu escolhi desse tamanho mesmo tá bom porque é pouca gente, né mas tô apaixonada olha os detalhes, gente de safari que coisa mais linda vou deixar o contatinho aqui, tá bom da Swift Dreams, né quem for aqui da região de Santa Luzia Belo Horizonte já fechem a encomenda com a Marcele ela também faz festas na caixa enfim faz diversas coisas mega legais bora lá e por aqui a Iná já tá olha me ajudando horrores aqui gente e a decoração tá quase pronta o G vai ficar aqui agora ele vai gravar pra vocês enquanto eu vou lá em cima me maquiar com a Thay tá bom vou deixar o contatinho da Thay também na descrição do vídeo ela é maquiadora e ela arrasa, gente ajuda a Iná enfim ela faz um pouco de tudo a Iná tá aqui na preparação e o bom gente que aqui no sítio já tem as mesas tem as cadeiras tinha essa mesa também então fica mais fácil é só chegar montar a decoração e arrumar as mesas você não precisa tipo alugar a mesa por fora já tem tudo aqui no salão gente olha a decoração como ficou linda 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 nossa muito legal olha e agora a gente vai colocar aqui os bisquitos da Elisângela vai colocar os docinhos da Suzana também vamos deixar aqui as lembrancinhas da Carol e da Valéria vai ficar aqui no armário olha isso gente como que vai ficar aqui vai ficar os docinhos e as lembrancinhas e as lembrancinhas e as lembrancinhas hmm time we hold each other high but we fall a thousand times but I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind when it's good it's amazing when it's bad it's uneasy I wouldn't have it another way there's no other way Transcrição e Legendas Pedro Negri Família, tudo pronto aqui, nossa, ficou muito legal, gente A decoração, a moça da decoração arrasa, nossa, ficou muito, muito show, gente A gente vai deixar uma lista aqui embaixo de todas as pessoas que a gente entrou em contato E me fez os pedidos, né, faz o nosso, lembra assim, faz o nosso biscuit Então todo mundo, vai ter uma lista aqui de todo mundo que participou aí do nosso chá de bebê, né Que ajudou a gente a organizar, porque é um na parte do doce, outro na parte da decoração Então é uma equipe, né, sempre é uma equipe Então vou mostrar pra vocês como ficou e vou falando aí de cada um E vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá, pra vocês entrarem em contato aí Porque, gente, cada pessoa que deixou o seu trabalho aqui é pessoa profissional que, tipo, arrasa É um trabalho, assim, perfeito, gente Gente, então essa foi a decoração Olha como ficou Muito, 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 muito top, gente Aí tem aqui o armarinho também, as mesas Então a Pri e o Cristian, eles arrasam, gente Eles fizeram aí uma decoração da hora Vai ficar aí o contatinho deles aí passando na tela O Instagram deles, quem aqui da região precisar aí de uma decoração É só chamar que eles estão sempre prontos aí pra atender A Pri até com o pé machucado Ela tava aqui arrastando mesa, decorando pra lá e pra cá E decorou, deixou tudo prontinho Pra você ver que é profissional mesmo de qualidade, gente Olha só os docinhos Muito show, gente Olha o trabalho da Suzana aqui, perfeição Vocês viram que a gente deu um spoiler, né, no Instagram Olha só, gente, o cheiro aqui tá demais A gente já tá louco pra comer, já Olha os pirulitinhos Isso aqui é pirulito Aqui também Tem cone, uns conezinhos, olha, umas arvorezinhas Nossa, muito show Aqui é cupcake E aqui, gente, é maçã, tá? Tipo aquelas maçãs do amor Aqui é pão de mel Olha os docinhos Gente, muito show Ela arrasa nos doces, gente E é tudo personalizado Você personaliza do jeito que você quer Aqui é o nome dele, né, Lorenzo Olha, esse aqui é pão de mel também Então é uma parceira nossa aí Que vai tá com a gente aí nas festinhas do Lorenzo Se Deus quiser, né Vai tá sempre com a gente aí Porque o trabalho dela, gente, é maravilhoso Muito, muito lindo E, gente, eu provei um docinho, né Então não tem como falar que não é gostoso Porque é muito bom Muito, muito gostoso E aqui são os biscuit da Elisângela Vocês já viram lá no nosso chá revelação Que ela mandou uns ursinhos, né Mandou bem nos ursinhos E agora mandou bem também No nosso chá de bebê Olha só Não, olha só esse leãozinho, gente Olha só Com cara de neném já, olha Muito lindinho, gente Então De contatinho da Elisângela E se você quiser um biscuit personalizado Pra sua festa de aniversário Festa aí do seu filho Ela faz muita coisa personalizada, gente E, gente, aqui no armarinho das lembrancinhas Vou mostrar pra vocês as lembrancinhas dos convidados Aqui é os pão de mel, né Que é os docinhos aí da Suzana Escrito Lorenzo E aqui são da Carol Gente, Carolina Você arrasa também, viu Olha só Muito lindos os detalhes E eles vão cheio de chocolate Vocês viram o vídeo aí Dos preparativos A gente encheu eles de bombom Tem as caixinhas também, olha Tem essas caixinhas E aqui são os bis também Então Ficou muito legal, gente Tá aí na descrição também Essa parceira nossa aí E aqui, gente Da Valéria Monteiro Olha só essas balinhas Gente Olha que coisinha mais delicada Chá do Lorenzo Valéria, muito obrigado Você arrasa também Nossa, muito top, gente Olha só Tudo de safari Olha Muito, muito top, gente Então essa aí que é São as lembrancinhas aí Dos convidados Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí XX Ei XX Eu já vi agora Ela maquiou Minha mãe Minha sogra e a lousa Né Da hora Vou lá pegar a sua roupa amor Você vai ver como ficou lá a decoração Ficou muito da hora Sério Para lá Spike e Rian já estou aqui Já chegou Rian está aqui Vermelha Malu Já chegou também E chegou nossos amigos Está ali o Leandro La oi lender Malu Malu chegou, o Fabiano também chegou aqui na área, eles acabaram de chegar com a gente. Seu Silvano tá ali também, fala seu Silvano. Leandro, e aí Leandro? Por que que já quer entrar na piscina? Meio freio, né? A gente vai abrir pra pegar uma manga, sabe que não achar ruim? Uma manga, uma jabuticaba, acho que até uma pode. Ninguém vai sentir falta. A Brenna já chegou, já querendo comer os negócios. Espera começar, Brenna. Agora mesmo ela senta naquela cadeira, igual quando a gente faz as resenhas lá em casa. Ela é a primeira a sentar na cadeira e com um pratinho e o copo esperando. Esperar, vai suceder. É, é a primeira. E a Amanda também. Ela não vai querer comer, é bom. Você não almoçou domingo. Ah, ela nem almoçou hoje então, né? Ela almoçou cedo. Ó, ainda almoçou cedo ainda. Porque no domingo só almoço 3 horas, aí hoje ela almoçou 11 horas. Ela almoçou 3 horas pra almoçar, então. Bom, gente, esse é o João. Ele vai ser o fotógrafo agora aí da gente, né? Vai acompanhar a gente aí na gestação. No finalzinho, né? Ele vai fazer o ensaio gestante da gente. Eu vou deixar o contatinho dele aqui na descrição, tá bom? No vídeo. O João, ele é fotógrafo. Fala um pouquinho do seu trabalho, João. Isso, eu sou fotógrafo, fotográfico, qualquer tipo de evento, tá bom, pessoal? Precisando, é só entrar em contato. O meu arroba vai clicar aí. E vocês vão curtir muito esse casal aqui mais um pouquinho. Vamos lá já acompanhar, né, amor? Segue aí no Instagram, porque todas as fotos que ele for fazendo da gente, o que a gente for fazer, ele vai soltar os spoilers primeiro, pra as pessoas verem primeiro, depois a gente vai postar a foto. Então segue aí pra vocês que estão sabendo de tudo que ele tá fazendo aí com a gente. Já tô ansiosa pro ensaio gestante. É isso aí, vamos começar. Arrasar não sai, hein, pessoal. É isso aí. Vamos começar hoje aí no chá do Lorento. Exatamente. O mozão ficou pronto. Já acabei, gente. Olha só. A Thay arrasa, né, amor? Né, ficou linda. Amei, amei, amei. E a gente, eu tô agora ansiosa pra ver a decoração, porque ainda não vi o Gê e a Aina falou que ficou lindo, maravilhoso, ainda não vi. Ah, e agora também a Thay tá maquiando da Nara, vai ficar linda também. Ó, é isso aí. Né, vou deixar o contatinho da Thay aqui pra vocês, tá bom? Então bora lá, eu quero ver. Caramba! Olha só. Gente, ficou lindo! Chocada. Chocada. Caramba, amor. Vocês já viram? Todo mundo já viu. Todo mundo já viu, todo mundo já viu antes de você. Nossa, ficou lindo, gente. E eu falei com eles, amor. Eu comentei que dá a impressão que já tem, né, muito bem assim andando aqui, porque tanta coisinha de criança, né? Filho, olha como que tá, meu amor, que coisa mais linda. Gente, já vamos chamar meus pais e as meninas pra tirarem fotos, né, pra gente começar a comer. E olha o Jay inventando, vai, amor. 1, 2, 3. Ó, tem TV ali também, por isso que meu pai tá ali. 1, 2, 3. Tá, tá. Acho que tá. Ah, Mel. Galera, que tá aí vendo televisão. 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 Não pensei que é o salão de peça. Tá aí vendo? Pode ficar tranquila aí, maquiando a Ana Ara. Por enquanto a gente vai tá tirando foto aqui. Os convidados que já estão prontos, que já chegaram a ver um tempo. Eu não aguento não. Daqui a pouco, salgadinho para a festa. Tem salgadinho, tem pão de ló, tem massinha do amor, tem docinho. Opa! Tem bolo também. Tem bolo também, por favor. Tem bolo, tem jabuticaba. Exato. A jabuticaba, goiaba, ainda não tá no tempo. Vocês já comeram frutos? Vai ter que comer frutos aí. Sério? A jabuticaba, goiaba, ainda não tá no tempo. Gente, a Iná tá aqui na correria me ajudando. Meu Deus. Chocada. Vou deixar o perfilzinho da Iná pra vocês irem acompanhar ela, gente. Porque o mulher, viu? Tá aqui na correria me ajudando. E, gente, vou deixar também o link pra vocês desse sítio maravilhoso. Cara, que sítio incrível. Depois eu vou mostrar mais um pouquinho dele pra vocês, tá bom? Mas, gente, amei, amei demais esse espaço. Vocês viram ali onde eu tava fazendo a maquiagem, né? Tem as salinhas pra gente se preparar, tudo bonitinho, sabe? Então, assim, super recomendo pra vocês. E... Meu pai tá comendo. Pai, ficou bom meu patê, pai? Pai, meu patê ficou bom? Foi eu que fiz, cara, o patê. Foi eu que fiz. Sério? Sério. Tá todo mundo surpreso, não tô entendendo por quê. Tá todo mundo sério? Eu tô vai, como assim? Não. Já que eu tô mostrando esse patê aqui, já patei me enganar por mim. Gente, já tiramos várias fotos, né, amor? Nossa, a gente já tirou foto no site de tudo. Vamos estar arrasando. Né? Vamos estar aqui. Agora a gente vai tirar a Canária e Fabiana. Falou só. Falou só eles pra tirar. Agora eu tava fazendo maquiada. Tem que mostrar a gente. Olha a foto. A Thay me maquiou também. Olha a Thay. Olha ela lá. Chegou pra festa. Ela é rosa, gente. Então bora lá. Gente, agora vamos cortar o bolo, né? Aqui do chá de bebê. Bolinho do Lorenzo, ó. E, gente, quem fez o bolo, vocês já sabem, né? Lá da Swift Dreams. Marcele arrasa, gente. Olha só. Galera! É porque eu tô aqui tão ruim. Não, tá até cortando. Galera! Vem eu comer bolo! Olha lá! Vem na caixa. Nem na caixa. Não tô te aguentando. Eu creio mais alto que a caixa. Eu acho que é isso também. Gente, então vamos cortar o bolo. Nossa, vai dar bolo pra todo mundo e vai sobrar. Ai, gente, mesmo pouca gente. Tô muito feliz, né, amor? Tá sendo muito legal. E as pessoas que sempre estão com a gente, né? É, exatamente. Sempre tá com a gente. Sempre tá com a gente. Né? Lorenzo, eu vou comer. Não, mas ele come o bolinho. Né, filho? Venha com saúde! Amém! Vem fazer a sua mãe entrar no mundo azul, Lorenzo. Vem mudar esse rosa pra azul, Lorenzo. É, exatamente. O primeiro pedaço é do Lorenzo. Então faça as vezes. Faça as vezes. Ficou, né? O bolo da Marcele. Swift Dreams. Caramba! Sempre arrasando, gente. E aí, como tá o bolo? Maravilha. Tá bom? Bom. Tá bom? Até o chantilly tava diferente. Tá bom? Tá bom? Tava bom? Tá bom, Zé Silvana? Tá bom. Tá bom o bolo? Gente, acabou a festa por aqui. Estamos tirando, né, tudo aqui. E daí eu vou distribuir pras pessoas os docinhos, as lembrancinhas. E é isso. Tá gostoso, né? Bom, né? O docinho dela é uma delícia. Tchau, tchau. Gente, vocês piscaram e já chegamos aqui, né? Em casa. Porque foi uma correria louca depois que nem sei qual foi a última coisa. Eu acho que eu filmei um pouquinho da gente desmontando, né? A decoração e tudo mais, mostrando pra vocês o que tinha sobrado. Só que aí foi uma correria muito doida. A gente só organizou tudo lá e já viemos embora. Daí agora já chegamos aqui. O jeito aqui é editando o vídeo. Fabiano ali também, na área. Todo mundo trabalhando por aqui. Pode ir trabalhando. Né? E aí, gente, foi incrível. Sério, o chá foi incrível mesmo. Igual eu falei pra vocês, né? Mesmo com pouca pessoa, foi incrível. E eu só tenho que agradecer mesmo o fundo do meu coração, gente. Porque foi do jeitinho que eu queria, né, amor? Do jeitinho que a gente queria, na verdade. E assim, a decoração, gente, ficou maravilhosa. Vai ser um ótimo registro aí quando o Lourenço já estiver entendendo, né? Eu vou fazer questão de mostrar pra ele. Então, assim, amei muito mesmo. Gostaram, amiga? Demais. Vai ser bem nostálgico também. Né? Vai passar muito tempo a gente assistindo. Aham. Vai ser incrível. Quando ele estiver grande, estiver aqui com a gente, vocês aqui, o Lourenço já estarão conversando. E a Dani fala, nossa, lá, vocês estavam lá. Eu estava lá dentro daquela barriga. Essa nostalgia foi. Surreal, gente. E foi incrível, gente. Foi demais. E é. A Dani está de parabéns, mas o Gê e as pessoas também que organizaram. Nossa. Cara, cada coisinha deu um charme, né? Não tem nem como. É, muito gostoso as coisinhas. Cada um com o seu talento ali. Exatamente. Tanto nas decorações, na parte alimentícia. Cada um contribuiu aí com o seu talento. E o legal do YouTube também, a gente gravar assim, é que depois, lá no futuro, os netos... Nossa, é o mundo. Nossa, a minha geração foi assim. Não, e tipo assim, quer diário melhor que o YouTube, gente. É, é muito bom. Nossa, incrível. Na realidade total. Total. Bom, gente, de fralda. Temos três pacotes de fralda aqui. Quanto fralda dá, amor? Aqui dá fralda. É da Huggs, gente. É porque eu sou péssima de matemática, eu sempre fui. Dá pra... Huggs. Isso aqui dá pra usar um dia? Nossa. Eu não sei. E essa aqui, Huggs também. Essa aqui é da turma da Mônica. 36. 36. 36. Sim, minha mãe e minhas amigas que deram. Lembrando que a Nara também já deu o presentinho dela, que eu mostrei no vídeo anterior, tá bom? Pra vocês. A gente não aguentou esperar o chá, falei, amiga, me dá logo, me dá logo, escreve. Não, eu ficava assim, você quer? Você já quer que eu te entrego ou deixa eu... É, ela ficava toda anota. Ela só é a minha cara, tipo assim, você não tá me perguntando, não. Você ainda me pergunta. Agora você tem um presente. Gente, eu mega ansiosa, cara. Como assim? Já que nós damos com presente, gente. Aí você ia abrir só agora, aí você ia dar uma... Imagina, eu ia dar um troço. Esse aqui, se eu não me engano, foi da Amanda, será? Não, acho que o azul é da Amanda. Acho que, se eu não me engano, o azul é da Amanda e o outro da Brenda. Um negócio. É das duas. Cada uma de uma. Ai, amor, que gracinha. Olha isso, gente. Tem banézinho. Não, cara, que fofura. Deixa eu ver, tá preso com o alfinete. Gente, ai, amor. Ai, que dá. Que lindo, eu amei. Olha isso, gente. Que coisinha mais fofa. Olha isso daqui. Tem golinha e é um macacãozinho. Cadê o banézinho? Não, que nem a cabeça. Não. Olha que legal, gente. Olha isso. Caramba, amei. Ah, aqui, ó. Eu adoro meu cavalinho. Né? Já tem que arrumar um cavalinho pra ele. Comprar um cavalinho pra ele. Amei. E olha só, a cor do chá, né? Né? A cor do chá. Vamos ver este. Ai, meu Deus. Tinha que ser a Brenna. Esse é o da Brenna. É o dela. Pelo sapatinho, eu dei, entendeu? Olha que fofura, gente. É de safado também, né? É, de safado. Ai, meu Deus. Esse aqui é, gente. Olha que bonitinho. Um bodezinho de magalonga. E esse sapatinho, gente. Xodó da titia. Isso foi ela. Foi ela, certeza. É a cara dela. Por isso que ela tava falando, amiga, vê o presentinho. Vê o presentinho. É por causa que tava escrito isso. Olha isso daqui, gente. Xodó da titia. Xodó da titia. Meu Deus, é a cara da Brenna. É, porque agora ela se esmoquete. Não, ela fica assim. O Lorenzo vai sair comigo pra isso, pra aquilo e pra aquilo. Aí eu acho que ela já quer que põe esse sapatinho quando ele sai. Esse aí, esse loucozinho aqui, ó. Esse sapatinho. E aquele também pijaminha que ela deu também. Ai, gente, amei. Muito obrigada, meninas. Meninas, muito obrigada. Sério, de coração. Amei. Já vou colocar lá na cômoda dele pra gente já louvar, né? Em breve. Amei, que Deus abençoe. Esse foi o nosso presentinho, gente. Eu tô muito feliz e muito grata. Bom, meus amores. Então, já vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Já vamos dormir, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei, gente. O chá ficou incrível, né? Do jeitinho que a gente tava já esperando o mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado também. Foi simples, mas muito de coração, né? A gente vai registrar muito esse momento. E depois vamos mostrar tudo pro Lorenzo. Então, é isso. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal, se for chegando agora, tá bom? Um big beijão. E a palavra-chave vai ser safari. Se você achou até o final, comente aqui safari. E é isso, gente. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho